Como colocar navegador padrão no seu celular Redmi, qualquer um deles eu vou te ensinar como colocar o Google Chrome como navegador padrão você deve estar tendo problema para abrir links aí de outros aplicativos e precisa configurar esse navegador eu vou te ensinar nesse vídeo como fazer isso tudo em detalhe passo a passo então se você quer continuar aprendendo conteúdos como esse, já vem aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha esse vídeo aí deixa nos comentários aí se você sabia, se você estava tendo esse mesmo problema, tá? e eu vou te mostrar em detalhes na tela do meu celular, então sem enrolação, vamos lá para o vídeo pronto pessoal, tudo que a gente precisa fazer aqui é entrar nas configurações do seu celular, seu smartphone você vai procurar aqui, apps, você vai procurar aqui, e aí ó, encontrando esse botão você vai clicar no botão de apps depois, depois você vai entrar aqui em gerenciar apps também, tá? e quando chegar nessa janela aqui, ó, você não vai selecionar nenhum desses aplicativos, tá? você vai vir aqui em cima nos três pontos, ó, e vai clicar aqui em apps padrão clica aqui, e aqui tem navegador, ó, você clica em navegador e aí vai ter a opção aqui, por padrão vem marcado esse aqui, e você vai marcar aqui o Google Chrome, tá? feito isso, você já pode voltar pode voltar isso aí, e pode fechar já aqui a função de apps quando você abrir um aplicativo, por exemplo deixa eu tentar abrir um aplicativo para demonstrar para vocês quando você abrir um aplicativo, como por exemplo, o Gov aqui, ó tá? ele entra nessa tela principal ele vai pedir aqui, ó, o scanner pronto, tá nessa janela aqui, eu vou baixar, diminuir aqui, ó você pode ver que aí tá no aplicativo aqui, ó mas quando a gente clica em outra coisa aqui dentro do aplicativo tá? ele vai levar a gente para outra página, ó agora ele levou a gente para o navegador observa aqui, ó, que agora tá o Chrome aberto aqui, ó então é pra isso que serve, gente essa funcionalidade, ela serve também dentro de aplicativos como o Quai, que tem série de links lá, você clica e vai levar você para fora do aplicativo tá certo, pessoal? aproveita e se inscreve no canal e ativa a notificação, compartilha o vídeo esses smartphones da Xiaomi é bem oculto bem diferente dos outros telefones aí as funcionalidades ficam um pouco escondidas e eu lutei muito para conseguir descobrir, beleza? se você está passando por essa dificuldade também deixa nos comentários aí para que a gente consiga aí ajudar outras pessoas aí com seus comentários se você conhece uma forma diferente de fazer isso aproveita também e deixe seu registro aí para ajudar as pessoas valeu, tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo